Segurança das unidades prisionais de Santa Catarina passam a contar com um reforço de 412 novos policiais penais. Os agentes aprovados em concurso público de 2019 tomaram posse nesta segunda-feira. O ato contou com a presença de secretários, autoridades políticas e familiares dos novos servidores. Aprovados no concurso público de 2019, os novos agentes passam a somar o efetivo no quadro de policiais penais no Estado. Em 15 dias, todos passarão a ocupar os postos em unidades prisionais nas quais foram lotados. Considerando todos os regimes, o sistema prisional cartarinense tem em torno de 27 mil apenados. O governador Jorginho Mello informou que o governo trabalha para a construção de novas unidades prisionais e destacou a garantia de mais segurança com o reforço desses policiais. Nós estamos dando posse hoje para 412 policiais penais daqueles 541, cumprindo um compromisso que a gente tinha assumido e até pela segurança da própria estrutura da SAP. E daqui um pouco mais nós vamos ter que chamar mais gente porque nós vamos aumentar as vagas nos presídios de forma laboral. Então, tem um outro concurso dos remanescentes que nós estamos vendo legalmente para chamar mais alguns. Enfim, para que dê condições de ter segurança e os trabalhos possam ser continuados em todo o sistema prisional de Santa Catarina. Eu tenho procurado prestigiar a SAP e o Chubalro está aqui com algumas dificuldades, evidentemente. Mas a gente tem tentado prestigiar porque a sociedade precisa de segurança nos presídios. E como a gente está fazendo todo o aumento de vaga será laboral. Não terá mais nenhuma vaga se não for laboral. O secretário de Estado da Administração Prisional deu boas-vindas aos novos policiais destacando a importância histórica na admissão do quadro efetivo diante da demanda nas unidades prisionais reforçando a segurança nas estruturas já existentes. Hoje é um dia especial para toda a categoria da Polícia Penal especialmente para o governo do Estado em nome do governador Jorginho Melo estão em uma cerimônia de posse 412 policiais penais que entregaram a documentação estão aptos a integrar o novo corpo efetivo da Polícia Penal de Santa Catarina. Essas policiais vêm uma boa hora nós estamos abrindo novas vagas que é já algumas exigências que o Poder Judiciário vem nos determinando e dessa forma esses novos policiais serão bem acolhidos na categoria e como nós temos vários dissabores enquanto categoria da Polícia Penal um trabalho bastante árduo quero dedicá-los a uma boa estada no serviço efetivo do Estado de Santa Catarina e dar o seu melhor porque as tentações são bastante grandes no sistema mas acolhemos esses profissionais de forma que faremos um trabalho exemplar para o Estado de Santa Catarina tratando da detenção tratando da custódia dos nossos presos. Obrigado.